Campanha Nacional de Multivacinação para Crianças e Adolescentes Veja onde vacinar nas maiores cidades do sul de Minas. A campanha contempla vacinas que fazem parte do calendário, como a contra o sarampo, meningite e cachumba. Assista agora em Últimas Notícias A Campanha Nacional de Multivacinação para Crianças e Adolescentes Menores de 15 Anos acontecem em todo o sul de Minas até o dia 29 de outubro. A campanha contempla vacinas que fazem parte do calendário vacinal, como a contra o sarampo, meningite e cachumba. O objetivo é atualizar a carteira de imunização de muitos jovens que deixaram de tomar vacinas, que fazem parte do calendário nacional de vacinação. No dia 16 de outubro, vai acontecer o dia D da vacinação. Em Poços de Caldas, as salas de vacinas dos bairros estão abertas das 8 horas às 16 horas e 30 minutos. Já na Policlínica Central, o horário de atendimento é das 8 horas às 18 horas. Em Pouso Alegre, a vacinação será das 7 horas às 16 horas. A vacinação será realizada em todos os postos da cidade. Veja mais notícias da região no G1 Sul de Minas. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.